Como pintar forro de drywall? O método mais rápido e eficiente. Galera, eu tô aqui hoje, tô fazendo uma visita na obra do meu parceiro aqui, do Lemerson, e sem mais delongas, vamos direto aqui já pro processo, beleza? Porque existem vários... Cara, infelizmente no mundo da pintura, né, tem aquela cultura de cada um faz de um jeito e todo mundo tá certo, né? Só que existem alguns processos que simplesmente não podem faltar pra que de fato a pintura seja duradoura e tenha um acabamento legal. Muita gente faz diversos tipos de processos, né? Tem gente que aplica massa direto no forro, né? Já vi gente aplicando duas, três demãos de massa, aquela massa grossa, rolada, sabe? Que o pessoal gosta de vir aquele rolo carregado e passar e passa direto no forro. Tem gente que usa selador acrílico, né, Lemerson? Já vi o pessoal passando selador acrílico antes, fundo, sei lá, tem um monte de jeito, tá? E aí, Lemerson, como é que você fez aqui? Como é que você tá fazendo aqui? Qual que é o processo que você tá usando aqui? Bom, o gesso aqui tava bom, né? Fiz o lixamento de todas as emendas com uma lixa 60, uma lixa bem grossa. Depois vim com fundo preparador. Depois da secagem do fundo, apliquei duas mãos de massa corridas somente nas emendas. Deixa eu ver. Vamos lá, então, ó. Aqui, Lemerson, tá com... Aí tá com duas mãos de massa, mas vai precisar dar uma terceira. Essa massa aqui é uma massa meio ruimzinha que o cliente comprou, né? É, bem mais molinha. Bem mais molinha. Ela não tem um preenchimento muito legal, não. Então, Lemerson, como ele é um cara que quer fazer os ajudantes dele sofrerem, ele mandou a galera simplesmente lixar na mão, velho. Hoje em dia a gente tem lixadeira. Ele tem lixadeira, só que tá com muita obra, né, Lemerson? Ó, demais. Eu vou dar um desconto pra ele. Aí sempre esquece de comprar a lixa lá. Aí comprou a lixa, fez os meninos lixarem tudo na mão. Aí, ó. Tá lixadinho, tá vendo? E aqui, ó, já é a tinta, tá? Já é a tinta de acabamento já. Já foi passado, lixado a emenda, igual eu falei com você, o forro tá retinho, tá bacana, né? Então foi lixado as emendas, lixado a sessenta, né? Cara, poderia ser pra uma lixa mais grossa, né? Não, na verdade foi oitenta. Oitenta? Foi oitenta. Porque, na verdade, esse primeiro lixamento é só pra desbaços. Sim. Ele não serve pra acabamento nenhum. É simplesmente pra dar desbaixo no gesso. Aí depois, pra... O fundo do preparador, limpa, né? Limpa, tira toda a poeira. Tira aquele pó, né? Tira fundo do preparador, duas mãos, duas, três mãos de massa corrida. E acabamento com a lixa. Mas duas, três mãos de massa corrida no forro inteiro ou cadê? Não. O fundo do massa nas emendas. Só na emenda, né? Só na emenda. E aí... E depois do acabamento com a lixa cento e cinquenta, cento e oitenta. Cento e cento e oitenta e depois vem com a tinta fosca mesmo, né? Aqui você tá usando qual tinta aqui pro teto? Aqui o coral rende muito. O coral rende muito. Tá. E eu também gosto de usar o coral rende muito, galera. É uma tinta estándar, né? É uma tinta, tipo assim, uma qualidade. Tem as... Pra ser que não sabe, né? Tem as tintas que são divididas em três classes. Econômica, estándar e premium. Pra teto, eu, pelo menos... Eu particularmente gosto de usar a tinta estándar pra teto. Eu acho besteira usar a tinta premium pra teto. Mas enfim, isso aí cada um realmente faz de acordo com o que faz. Mas aí, ó... Ó, me sofrendo um pouco aqui. Pra quem acha que fica ruim... Aqui, ó. Todo esse forro aqui, ó. Foi feito exatamente desse jeito, né, Lemes? Todo esse processo. Só com esse processo. Você não vê uma emenda. Você não vê nada. O forro tá perfeito, pintadinho, bonitinho. Tudo certinho. Só nesse jeito aí. E aí, eu te pergunto, cara. Existe necessidade de dar massa rolada, pesada num forro desse? Não. De forma alguma. Tem de forma alguma, cara. E aqui, eu vou até te digo mais. Isso aí, quem entende mais é o povo que mexe com o drywall. Nossa, tá bom. O povo que mexe com o drywall entende mais disso. Quem sabe, né? Quem entende de verdade. Você já viu aqueles forros que as placas estão tudo tortas, assim? Dando umas barrigadas. Cara, é... Lógico, né? Existem diversos motivos pelo qual aquilo ali acontece. Uma montagem errada é o... Vários... Assim, várias vezes a montagem é errada. Só que, cara. Quando você põe, vamos supor, massa corrida direto no forro, sem nenhum tipo de fundo, né? E massa grossa, ela empena a placa. Porque ele puxa a água da massa, o gesso, né? Puxa a água da massa e como é muita água, o gesso não foi feito pra isso. Aí ele vai e dá aquela barriga nele, assim, ó. Aí a galera fala assim, não, como é que eu vou tirar essa barriga? O que o pessoal faz? Dá mais massa em cima. O problema é a massa e o pessoal dá mais massa ainda. Entetos pequenos, igual esses aqui, ó, não costuma dar problema não, tá? Porque o vão é pequeno, entendeu? O vão é curtinho. Então não dá nem pra ver. Agora você pega aquele vão daquelas casonas, aquela salona, assim, aquele vão de 4 metros, assim, 5 metros, aí é batata, velho. Eu já cansei de ver, velho. Entrar numa sala, essas casonas de alto padrão, você olha assim, que é teto, só assim, ó. Dá dó. Mas me conta aqui, nos comentários aqui, como é que você faz hoje em dia? Você já experimentou fazer já? Tenho certeza que muita gente vai te xingar, lembra-se? Vai xingar, vai me xingar, vai se é serviço de preguiçoso, se é serviço de porco. Eu aprendi que o certo é dar três mãos de massa. Três mãos de massa é que fica bom, isso aí fica ruim. Velho, faz um teste. Faz um teste, depois você se inscreve no canal e você volta aqui pra poder contar pra gente, beleza? Esse é o processo, o melhor processo, mais rápido, mais eficiente. Já fiz uma obra junto com o Lembre, que a gente fez só isso, cara. Fica melzinho, demorou? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu! Tchau!